Tânia, um prazer te receber, tudo bem com você? Thalita, tudo bem, um prazer te ver de volta. Obrigada, Tânia, estou super feliz de poder conversar aqui com você. E sobre esse caso, que me pareceu bastante espantoso, né? Eu conversava agora com o Silvio, e o Silvio falava sobre como parece ser um movimento em defesa de Sérgio Moro, e quero saber se você concorda com isso. É claro que a gente sempre diz assim, se for real essa ligação feita por Apple, ele deve responder e ser punido por isso também. Mas parece tudo muito estranho, mais uma vez, né? Como que você está vendo? Nossa, estranhíssimo. A gente, desde que teve a bruta notícia do afastamento liminar, cautelar, sem sequer ouvir o juiz Ápio, ontem, não conseguiu parar mais. Quer dizer, até para dormir ontem foi difícil, porque a gente sabe as implicações, isso veio à noite, né? A gente sabe as implicações que isso tem para o Brasil, para a República, para a política nacional e, claro, que internacional também, porque esses caras não são daqui, né? A gente sabe de onde vêm os comandos. Eu penso, tentando responder a sua pergunta, que fortalecer o Sérgio Moro não é mais nem o principal para eles. As questões que a Lava Jato pode revelar hoje, sobretudo, e acho que em grande parte, né? Em enorme parte, as questões que Tacla Durão tem trazido e nem começou ainda, podem atingir muitas, muitas, muitas pessoas poderosas que o Moro possa ser só um pato, quer dizer, um marreco, diante disso. Então, eu não sei se tem a ver com o fortalecimento do Moro, eu acho que pode até ter a ver com uma resposta para a cassação do Dallagnol, e penso que eles podem ter várias armadilhas como essas, armadas, porque sim. Infelizmente, eu me envergonho dos setores dominantes do Tribunal Regional da minha região, que é a Quarta Região. Ali não tem armadilha, né? E tem uma amiga, dizia agora pouco do coletivo, uma colega, eu disse, que eles têm dossiê, assim, de todos, de tudo, né? Ainda mais com essa coisa de sistemas espiões, tem dois que sumiram lá no MPF, eles conversam, né? E eles guardam, Thalita, para a hora que acha que deve. Então, me parece que foi um pouco orquestrada essa questão do afastamento do ápio, pós-cassação, Dallagnol caçado, faz aquele, tenta fazer aquele espetáculo em Curitiba, aquela carreata no final da semana, Moro sobe no palanque com ele, com as mãos trêmulas, né? Medo, parece que ele tem medo do povo, tinha um pouco de gente lá embaixo, e apoia incondicionalmente, quer dizer, os dois estão juntos porque deve é. Não porque se gostem ou achem que é legalzinho, mas eles sabem o que eles fizeram no verão passado, sabem que as consequências são grandes, isso tudo envolve dinheiro, e não é pouco, envolve poder, e eu acho que em algum momento eles iam querer estancar essa sangria, porque, enfim, não fica só aqui no Paraná, nem na quarta região. Então, eu acho que o Moro é a peça menor dentro dessa história, Thalita. É um movimento de silenciamento de Tacla Duran, né? Porque, inclusive, a Apio tinha pedido para que Tacla fosse depor pessoalmente, viesse depor aqui no Brasil pessoalmente, né? Então, também é esse movimento, é como você diz, é um movimento de silenciar porque Tacla pode trazer muita coisa. Tacla Duran, lembrando, que faz essa denúncia de ter pagado propina para o escritório de Rosângela Moro, inclusive, né? Sim, ele implica Moro, implica Deltão também, implica muita gente, tem denúncia que ele nem fez ainda, ele nem começou, porque, às vezes, em que ele foi ouvido por videoconferência pelo juiz Eduardo Apio, não se tratava de denúncia desse caso. E mesmo não se tratando, né, a primeira era uma audiência admonitória, quando foi revogada a prisão dele, que é aquela audiência em que ele, como uma pessoa que hoje a gente sabe, ele não sabe nem se é réu ou não, de novo, né, nesses processos, mas ele ia receber orientações. Ali ele denunciou. Quando ele foi ouvido como testemunha do Jorge Glaz, o ex-vice-presidente do Equador, que também foi implicado na Lava Jato, foi delimitado, o juiz Eduardo Apio fez questão de delimitar no início da conversa, que é só os fatos, porque senão eles iam desobedecer o STF, que tinha dito que esses assuntos não deveriam ser tratados mais aqui, mas ele aproveitou como testemunha e disse mais. Ele trouxe fatos novos, inclusive, e disse, agora não tem mais a ver com o escritório lá, com o Moro, agora eu estou falando de Zucoloto, eu estou falando de Fábio Aguaio. E ele fala, o juiz Eduardo Apio, na minha avaliação, sabe que vai demorar muitos e muitos anos para o Taco Durão pisar no Brasil. presencialmente. E que para ele ser ouvido, vai ser sempre assim, por videoconferência. Tanto que na última audiência ele mesmo disse, quando manifestou o desejo dele de que ele fosse ouvido, e disse do valor que tem o depoimento dele para o Brasil, ele disse, nem que seja daqui uns 10 anos, eu gostaria de tomar o seu depoimento. Então, todo mundo ali tem noção do que está acontecendo. A nossa preocupação agora é que tira-se um juiz que estava conduzindo as coisas com permissão para que fosse dito, que ninguém quer que seja dito. E o que vai acontecer agora? A Gabriela Hartz, uma juiz de lavagem artista, é substituta de Eduardo Apio. Ontem foi noticiado que ela tinha pedido transferência para Santa Catarina, mas ela pode voltar atrás, a gente não sabe o que vai acontecer. Seja como for, o Toffoli mandou subir para o STF, agora ele é o relator dessas ações envolvendo a Lava Jato, todas as ações do Taco Durão, o que é bacana, mas também assim, tranquilo, a gente não fica de jeito nenhum, em nenhum momento, em nenhuma instância. Uma última questão, Tânia, eu vi alguns juristas chamando atenção para a velocidade com que o TRF-4 julgou essa denúncia de Malucelli. E no passado, em relação à Lava Jato mesmo, a ações que depois vieram ser consideradas ilegais, como os grampos ali no escritório de advocacia, essas ações não tiveram tanta celeridade ali no TRF-4. É um fato? É um fato, e é um fato notório também que celeridade eles imprimem de acordo com os interesses deles. É por isso que eu morro de vergonha do TRF-4, não quero generalizar, a gente tem desembargadores ótimos ali, inclusive ontem teve dois votos divergentes em relação à suspensão do afastamento cautelar do juizápio, sem ouvi-lo primeiro, dois desembargadores divergiram, mas foram vencidos. Eles imprimem celeridade, basta a gente lembrar dos processos do Lula, vocês não se lembram a rapidez com que eram julgados? A ponto de, às vezes, eu aqui, como advogo nessa região, quando eu tenho um recurso de apelação ou um agravo de instrumentos lá no TRF-4, que demora anos para ser julgado, eu ligo e falo com a secretaria. Eu falo, será que se eu colocar na petição que o meu cliente chama Luiz Inácio, vai mais rápido? E eles riem também, porque todo mundo sabe disso, né? Só uma última informação para cotejar com isso que você acabou de falar. Nós temos uma apelação civil no TRF-4 há muitos anos, tá? Três anos, eu acho. No caso do outdoor, do afastamento do Diogo Castor de Mato, só que essa apelação é uma ação civil pública movida contra todos os procuradores da Fostarefa da Lava Jato, inclusive o Doutor Valenhol. Essa não tem celeridade. Ninguém mexe, ninguém julga, ninguém aprecia, tá linda? Puxa vida, tá vendo? Um comparativo aí que a Tânia traz para a gente. Tânia, agradeço demais a sua participação. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir aqui nos explicar essa ação de hoje. Uma boa semana para você e até a próxima. Um beijo. Obrigada, Thalita. Beijo, até a próxima.